Música Fala galera do blog do Tio Bob, beleza? Spider com mais uma review aí na terça-feira pra vocês Mandar um abraço aí pra todo mundo que acompanha a gente, que tá curtindo a nossa página E pedir pra galera que vê, que gosta aí, da gente comentar nos nossos posts Muita gente que eu sempre falo, manda por e-mail, manda até no Face, mas não comenta aqui Às vezes a sua dúvida já pode ajudar de outro colega E essa interação é bacana, então quem estiver assistindo, e a gente sabe porque tem os views Comenta que é legal, beleza? Isso ajuda a gente pra caramba Hoje eu vou fazer uma review aí da galera que a gente já começou a fazer Dos fumos, das essências né, que as pedras aromáticas Que agora estão vindo com tudo aí no mercado brasileiro Até mesmo por conta da proibição, né, de 2014 aí Tem muita gente trabalhando por trás pra tentar mudar alguma coisa Porque não é nada específico, é só fumos aromáticos, então não tem nada separado O pessoal tá tentando ver isso aí Mas, enquanto isso, o mercado tá se abrindo pra essas pedras E tá todo mundo fazendo Agora, recentemente a Starbuzz entrou nessa aí também De fazer as pedras aromáticas Eu acho que pra gente é bacana Beleza? Hoje eu vou fazer pra vocês aqui A review do Istar Watermelon Mint Que seria aí a Melancia com menta Vou mostrar aqui meu setup já Tô no meu Minha Mosa Com a Thunderlight aí Três Cocobistes E o Dukan Pequeno Beleza? Vou falar pra vocês aqui das pedras Essas aqui são nacionais, né São feitas aqui no Brasil Vem tudo escrito em português E pede sempre pra mexer Agitar bem por causa do melaço aqui Pra juntar E pegar mais o sabor, né Do fumo Da essência A gente tá acostumado a falar Fumo, fumo, fumo E é da essência Eu vou mostrar pra vocês aqui primeiro A fumaça dela Como é que tá saindo Deixa eu pegar aqui minha Mangueira Lembrando aqui, ó Opa, ficou de cabeça Star Vamos lá Vou mostrar pra vocês a fumaça aqui primeiro O que ela faz Podem ver que tá saindo uma fumaça bem densa Já tô fumando Já faz uns 30 minutos mais ou menos Que eu acendi Vou falar do gosto Pra vocês O gosto Sabem que melancia Eu Eu não me lembro de De ter alguma coisa Que seja feito de melancia Ou sabor Que seja fiel Porque todo mundo sabe A melancia é muito A água Aqueles O sugo, né Pra mim tudo é artificial De melancia Que eu já provei Desde chiclete Doce Bala Tudo que vem Da fruta Melancia Ele chega a lembrar Um pouco o sabor Mas é muito artificial Como o morango Suno de morango A não ser Dalfaken golden Que o de morango E também Ele lembra muito Aquela bala de iogurte Então já não chega Na fruta mesmo E nesse Fumo aqui Nessa essência É igual Lembra muito Aquele trident De melancia Muito assim Chega bem Bem perto Do sabor E quando você solta Você sente a refrescância Da menta Mas muito suave Assim No cheiro Não é nem perceptível A menta E a hora que você Tá fumando Você sente um frescor Aquela refrescância Da menta Por isso que é Melancia com menta Mas Nada Próximo A A fruta em si Melancia E sim Doces Qualquer outro tipo De coisa Que Tenha Melancia Eu vou puxar aqui De novo Pra vocês verem A fumaça Vocês podem ver A fumaça Tá bem densa Sai bastante E o gosto É bacana Lembra muito Esse Trident Que eu te falei Que eu falei Pra vocês E Lembrando Como eu falei No começo O mercado Tá super Aquecido Dessas Pedras aromáticas A gente tinha A chiaso Que veio primeiro Agora Tem a Istar Que é A nacional Que tá aí Chegou agora Também A fantasia Que também Agora chegou Acho que Se eu não me engano No site 24 sabores Que eu li Eu nem vi ainda Eu vi pelo O que o Luiz Colocou Lá no Próprio site Eu não cheguei A experimentar Nenhuma ainda Então vai ter Bastante coisa Pra vocês decidirem Na hora de comprar Essas Istar Eu achei bacana A chiaso Eu fumava Mas não me dava Aquela vontade De fumar Então acho que Até por conta Dos sabores Que só tinha Quatro aqui Pra gente comprar Essa tem uma Variedade grande Eu fumei Acho que quase Todas gostei Bastante Ela não é enjoativa Não chega a pegar Como a chiaso Na garganta Eu aconselho Quem quiser Comprar Pra experimentar É bacana Essa de melancia Que compra Que vão achar Legal Pode comprar Que é melhor Que a chiaso A fantasia Ainda vamos testar Beleza Abraço Valeu E até a próxima Semana Fui